o vídeo de hoje é como vai a sua vida às vezes nós ficamos pensando pessoal em adquirirmos uma casa nova um carro novo uma fazenda uma chácara um sítio e às vezes nós não somos felizes com o que nós temos muitas vezes nós passamos apressados pela vida passamos de carro numa rua eu nunca tinha percebido a minha rua doutor coelho olha pessoal uma casa que tem apenas dois metros de frente uma pequena casa e como é a sua casa sua casa uma casa grande a casa pequena não importa o que importa é o seu coração então eu passei por aqui várias vezes durante 40 anos pessoal nunca sabia que na minha rua tinha uma casa tão curta uma casa tão pequena ela tem apenas menos de dois metros de largura mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas felizes mesmo com esta casa pequenina agradeça a Deus pela tua casa ser tão grande um bom dia e Deus te abençoe Deus te ilumine tchau tchau graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus